Foi essa casa no Parque Ayala, em Aparecida de Goiânia, o local escolhido por Janildo da Silva Magalhães para cometer um dos crimes mais bárbaros contra a adolescente Amélia Vitória de Jesus. O local mais lembra uma cena de filme de terror. Essa aqui foi a casa onde o crime teria acontecido. É uma espécie de Mocol, uma casa abandonada, inclusive trancada por aqui num cadeado e também com cerca de arame farpado. É uma casa que, segundo os moradores, está abandonada há muitos anos. Foi aqui que todo o crime aconteceu. Foi para esse local que o criminoso trouxe a pequena Amélia. Ele não teve acesso à casa por essa parte aqui. Ele foi numa parte lateral, onde tem o muro quebrado. E foi por lá que ele conseguiu entrar na residência. O criminoso teve acesso à casa por esse pedaço de muro quebrado aqui. O corpo da menina foi arrastado de dentro da casa a mais ou menos 20 metros aqui de onde nós estamos e deixado no meio da rua. Ninguém desconfiou de nada porque essa porta aqui, ele estava no local. Assim que ele tirou o corpo daqui de dentro da casa, ele simplesmente colocou a porta no lugar, uma espécie de tapume, perdão. E aí que ninguém desconfiou. Aqui dentro, onde a gente tem acesso aqui, a gente percebe que é um lugar realmente bastante abandonado. Vou até tomar cuidado aqui para não cair. Só que segundo a polícia, esse mato que está amassado aqui, onde a gente agora está presenciando, é o local por onde ele teria arrastado o corpo da menina. Já aqui dentro, olha só, a gente vê peças de roupa aqui. O cheiro é muito forte, insuportável. Quando ele entra aqui, ele quebra essa porta aqui ou ela já estava quebrada, é o que a gente imagina, até porque ela já está torta aqui. E a gente agora vai entrar, vai ter acesso à parte de dentro da casa, onde a menina teria passado a noite inteira sendo abusada sexualmente pelo criminoso. Aqui dentro da casa, a gente sente que o cheiro é muito forte, tem alguns móveis aqui no local, um sofá velho e algumas portas também, alguns materiais aqui. Mas onde, segundo a polícia, todo crime teria acontecido foi exatamente aqui nesse local. Esse colchão teria sido colchão utilizado pelo criminoso para abusar sexualmente da menina e também para matar a criança. A gente percebe que ainda tem sangue aqui no local, o cheiro é um cheiro muito forte, o cheiro realmente muito forte e o corpo da menina foi deixado aqui. Ainda na manhã de sexta-feira, quando ele teria matado essa criança, ele deixou o corpo aqui e foi embora para casa. Só depois, no sábado à tarde, por volta de três horas da tarde, é que o criminoso volta aqui na casa, pega o corpo, ele enrola esse corpo em um lençol e arrasta para o meio da rua. Mas a gente percebe também que aparentemente é um local frequentado por alguém, frequentado principalmente por usuários de entorpecente. A gente mostrou esse outro colchão aqui, tem um outro colchão dentro desse banheiro. Olha, outro colchão que foi colocado ali dentro do banheiro. Então, essa aqui é a cena, é o local da cena de crime que já foi periciado. Olha assim, uma sandália ali também. Esse aqui é o local onde tudo teria acontecido. Onde a pequena Amélia foi trazida para cá no final do dia, no comecinho da noite da última quinta-feira, teria passado a sexta-feira inteira aqui nesse local. E durante a noite toda, ela passou em poder do criminoso aqui em cima desse colchão, onde tudo teria acontecido. Os vizinhos aqui não querem falar, mas já nos contaram que esse é um local bastante frequentado, seria um mocó bastante frequentado por usuários de entorpecente. Antes de levar a menina para a casa abandonada, Janildo foi flagrado por câmeras de segurança, passando com a Amélia Vitória em uma bicicleta. A polícia diz que, nesse momento, a menina estava sendo levada para a casa abandonada e já tinha sido abusada em uma mata a seis quilômetros do local. E, possivelmente, era intimidada pelo criminoso com uma faca. Além de matar a pequena Amélia, a polícia acredita que Janildo também pode ter cometido outros crimes sexuais. Depois que a imagem do autor foi divulgada pela polícia civil, outra mulher procurou a Delegacia Estadual de Proteção à Mulher de Aparecida, relatando informalmente que conseguiu fugir de uma abordagem de Janildo no mesmo dia que a Amélia desapareceu. Nesse dia do fato, ele saiu com a sua bicicleta, foi até essa região e aí, antes de abordar a Amélia, algumas horas antes, assim, várias horas antes, ele abordou uma outra mulher, tentando tirar o celular dela do poder dela e tentou levá-la para o Matagal. Nesse instante, passou um outro indivíduo no local e viu a questão da situação e a moça conseguiu desvencilhar-se. A mulher deve comparecer a Deandia Aparecida nesta quinta-feira. Outra coisa importante, viu, é a questão de outras vítimas deste homem se manifestarem. Muito possivelmente, ele atacou outras mulheres nesse período aí, nesse tempo que a gente, desse intertício, né, entre 2017, que ele praticou estupro em Rio Verde e agora, 2023. O caso Amélia Vitória ganhou novos capítulos na tarde de terça-feira, com a reviravolta na divulgação do verdadeiro autor do crime. Foi graças ao material genético cadastrado em um banco de dados da Secretaria de Segurança Pública que a polícia chegou até o Janildo. O suspeito é um homem violento com várias passagens pela polícia. Entre os crimes cometidos por ele, existe um estupro em Rio Verde no ano de 2017, onde ele teria praticado esse crime com os mesmos requintes de crueldade. A polícia civil pediu a quebra de sigilo telefônico de Janildo da Silva. As investigações mostraram que um dia depois do desaparecimento de Amélia Vitória, Janildo registrou uma nova linha telefônica. A reviravolta, no caso, pegou a família da Amélia de surpresa. O pai e a mãe da menina esperam que a morte da filha não fique sem punição. Nos pegou de surpresa, né, eu fiquei sabendo por rede social. Eu fiquei sem chão, sem as pernas, tive que sentar e depois vi, além de mostrar a cara do indivíduo, ainda mostrou as imagens. Que a lei seja cumprida e muda ela para ele ficar preso para o resto da vida dele, para ele não machucar mais ninguém. Porque tem muitas criancinhas aqui que podem ser machucadas por um monstro desse. E às vezes ele pode ter várias vítimas aí, se ele tem muito tempo que mora aqui, ele deve ter feito várias vítimas. Tem gente que é estrupada e nem denuncia, sabe? Tem gente que é estrupada e nem denuncia, sabe? Legenda Adriana Zanotto